Vem comigo, Adriano! Vem comigo, Adriano! Em cima, um, dois, três, em cima, um, dois, três, em cima, quando subir dá um gritão, quando subir dá um gritão, vai, mais alto, mais alto, subiu, isso, tá bonito, gritou, e mais alto então, vai, a música é assim, ó, 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 o quebra e a galera vai dançando sem parar, e o roteuror passando devagar, e se demore, o bicho vai pegar, na balada delirando, quebrando, passeio a cá, e a galera vai dançando sem parar, e o roteuror passando devagar, e se demore, o bicho vai pegar, na balada delirando, quebrando, passeio a cá, Vamos nessa, quebra Bota as duas mãozinhas lá em cima agora E começa a girar devagar Aí em cima também, levanta a mãozinha Todo mundo aí em cima, galera do camarote Gira a mãozinha O que é praia, a galera vai dançando sem parar E o poder vou passando devagar Esse demone o bicho vai pegar Na balada dele não quebrando O que é praia, a galera vai dançando sem parar E o poder vou passando devagar Esse demone o bicho vai pegar Na balada dele não quebrando pra se acabar A gente dança bem devagarinho E o corpo fica amarrado todo morrinho Eu quero dentro da galera rebolar Rebolar, rebolar, rebolar Eu sei que pode, não falho de tentar Toda a cintura nessa dança de abatá Coreografia é a dança das quebrou Rebolar, rebolar, rebolar O que é praia, a galera vai dançando sem parar E o poder vou passando devagar Esse demone o bicho vai pegar Na balada dele não quebrando pra se acabar O que é praia, a galera vai dançando sem parar E o poder vou passando devagar Esse demone o bicho vai pegar Na balada dele não quebrando pra se acabar A gente dança bem devagarinho E o corpo fica amarrado todo morrinho Eu quero dentro da galera rebolar Rebolar, rebolar, rebolar Eu sei que pode, não falho de tentar Que a mão na cintura nessa dança de abatá Coreografia é a dança das quebradas Rebolar, rebolar, rebolar O que é praia, a galera vai dançando sem parar E o poder vou passando devagar Esse demone o bicho vai pegar Na balada dele não quebrando pra se acabar O que é praia, a galera vai dançando sem parar E o poder vou passando devagar Esse demore, o bicho vai ter E na balada, delirando, quebrando Pra se acabar E a galera bate na palma da mão Todo mundo na palma da mão Quem gostou dá um gritão É isso aí galera